A reabilitação cognitiva faz com que as pessoas, principalmente os idosos, desenvolvam a disciplina de estimular e treinar a mente, função que vai se perdendo ao longo dos anos. Por exemplo, a de memória e de fazer as tarefas básicas. Estima-se que em 2050, a população idosa brasileira chegue a 66 milhões. E garantir uma velhice mais tranquila, requer cuidados com a saúde desde cedo. Beatriz é psicopedagoga e trabalha com a reabilitação cognitiva para idosos. De acordo com a profissional, a procura pelas atividades que estimulam a memória aumentou. Ela ainda observa os efeitos positivos desse tipo de trabalho. A família tem ficado muito satisfeita com os resultados e o próprio idoso, que eles se sentem úteis, a gente trabalha também a autoestima. Quando eles se sentem assim, eu tenho que ir lá porque eu tenho um curso. Eles acham que eles vêm fazer uma aula. E aí a gente trabalha muito essa questão mesmo dos desafios. Eles conseguem leitura, interpretação, memória. E aí eles se sentem super bem. Até porque eles falam assim, agora eu já me lembro mais de tomar o meu remédio. Eu já tenho... A própria família já dá esse resultado para nós. Que realmente eles já veem os efeitos desses atendimentos. Esse psicólogo explica que não há uma idade exata para procurar a reabilitação cognitiva. Mas sim, a partir do momento em que a pessoa não consegue mais fazer as atividades sozinha. A partir do momento que a família identifica que ele não consegue mais manipular dinheiro, não consegue mais tomar o seu banho sozinho ou fazer sua higiene pessoal, aí é hora de procurar talvez um neurologista, um psiquiatra, fazer uma avaliação psicológica para começar esse trabalho de reabilitação, para dar qualidade de vida àquele idoso. De acordo com o IBGE, atualmente o Brasil tem 30 milhões de pessoas idosas. Mas este número pode aumentar em 2050, chegando a 66 milhões. E cuidar da saúde emocional desde já é uma forma de ter uma velhice mais tranquila. Nós precisamos cuidar desde cedo. Precisamos de ser jovens que se alimentem bem, que façam exercício físico, e que cuidem da sua saúde emocional para que a gente tenha uma velhice, uma terceira idade melhor, com saúde, que não dependa muito das pessoas, até porque o número de idosos pode ser superior, de acordo com as estatísticas, do que o número de jovens. Então nós precisamos nos cuidar para chegar na idade melhor, da melhor forma. E aí O que é isso?